Ei, que gostoso! Olha quem tá pela primeira vez na praia! Você tá gostando? Tá, filha! A vovó! Ai, gente! Já fui na água, já adorei! Mamãe, sim! Que linda, meu amor! Vamos lá na água! Vem na água! Já fez na live já? Tô fazendo! Tá ao vivo! Valeu, família! Salve, salve! Salve! Bom domingo a todos! Amanhã, segunda-feira, que é 17 de outubro, já estamos comemorando no bagulho! E aí, 15 anos! É hoje, é hoje já! 15 aninhos da Pocahontas! Vem, brota! Minha mais linda! Epa! Ela quer mexer na área! E aí, que coisa linda, filha! Para com isso! Para com isso! Toma! Naná! 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 Eita! Não é mesmo! Dedé! Naná! E sei! Dá tchau, E sei! Antissocial! Dá tchau, Naná! Benício! Naná! Me dá pra! Cadê tu? Bom bumbum o quê, querido? Oxi! 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 Cadê o... Olha os clientes como! Põe, vinei! Vinei! Tá ao vivo! Me atende aí, vinei! Tô chegando, mano! Marca aí! Olha, 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 olha! A gente tinha mais de um ano que eu não vinha na praia! Na moral! Dô com mais! Eu tô ao vivo! Só não falem besteira, tá? Só não falem N! Não falem! Olha a Vitória botando areia na pãe! Ai, meu Deus! Ela comiu! Ih, que lindo! Gostosão! É que mãe, né, filha? Come tudo! Não, tô, eu não falo! Tem uma coisa que a Vitória entende! É descomer! Meu Deus! Só acompanha o dineto de grana! O que é, meu Deus? Minha filha tá brincando com areia! Comeu, comeu! Olha só! Olha! Meu Deus! Filha! 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 Filha!